Olá Mundi, seja todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Júlio Vieira e hoje começando esse vídeo muito especial, porque estamos em reta final de Academia de Drags, com a apresentação da minha maravilhosa, linda Silvete Montilla. Eu até coloquei a trilha dela de novo. Meio que um remix, né, para poder nos remeter aí ao passado. Eu sei que você é aquela bichinha pop-pop que ia nas boates, que ficava batendo cabelo, ouvindo Silvete Montilla, de César, de Miquir, né? Eu tenho certeza que se eu fazia isso nas boates, por que você não fazia, meu filho? Eu tenho certeza disso. E hoje nós vamos falar sobre a Academia de Drags, porque a grande final está aí. Nós vamos descobrir quem vai levar o título aí de aluna exemplar dessa terceira temporada. Claro, né, ter toda essa bagagem com essa experiência, ter participado desse programa que ficou um tempo parado por conta da Covid-19, mas retornou aí e trouxe um elenco fantástico. Você já deve estar aí curioso ou curiosa para saber quem eu vou conversar hoje, mas antes da nossa convidada entrar aqui dentro dessa live, a gente vai para um VTzinho e a gente volta daqui a pouquinho. Confere só. Tenho 22 anos, sou escorpião, escorpiana, sou escorpiana, moro aqui em São Paulo há quatro anos, mas eu sou oficialmente, originalmente, do Mato Grosso do Sul, do interior do Mato Grosso do Sul, de uma cidadezinha chamada Itaquiraí. Vocês podem esperar muito Itaquira, muitos looks, muita estranheza, muitas coisinhas góticas, halloweenescas, monstruosinhas. As outras são mais comerciais, elas são mais garotinhas, sabe? É uma coisa mais bate-cabelo, mais tacatacatá, The Week. É isso, é sobre isso. O meu look que me representava não era nada confortável, não era nada performático. Então, assim, estava um pouco despreparada, mas eu estava ali, assim, já, sabe? Eu vim para cá para me divertir, sinceramente. Ai, gente, estamos de volta e agora é a hora da verdade, vocês sabem disso, né? Vamos anunciar duas drags que irão para recuperação e poderá dar adeus aqui na Academia de Drag Trace. One, two, three. É isso? Ai, estou passada. Hoje foi muito disputada as notas, estão muito próximas. Ai, como eu estou, nossa senhora, nervosíssima. Então, eu vou chamar duas meninas que vão lá um passo à frente e aí a gente vai ver o que acontece, tá bom? Ianka, um passinho à frente, meu amor. E quem também vem cá, Ianka? Sami. Ianka e Sami já deram para... Pode chegar um pouquinho mais perto, a gente não precisa ser perto, perto. Todas as meninas fez teste, são todas assinadas, estamos no tempo de pandemia, mas estamos tranquila, tranquila. Todas nas regras... Como é que fala? Estamos aqui no protocolo, tudo certinho. Então, amores, olha, uma de vocês vai direto para a recuperação. Então, se eu falar o nome da Ianka, vai a Sami. Se eu falar a Sami, vai a Ianka. E se eu não falar nome, não vai nenhuma. Mas eu vou falar o nome, porque tem uma que vai. Então, assim, vou levar alguns minutos, porque eu tenho um tempo. E a que vai para a recuperação, mas eu queria um pouquinho falar da minha vida, diretora, que ela é bem louca, né? Então, olha... Ai, gente, como eu fico nervosa. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, que é você, Sami. Você vai para a recuperação, e a Ianka já está salva, viu? Obrigada. Um iPad na minha frente, uma câmera na minha frente, com mais três câmeras do lado. Eu não sei, eu me senti muito pressionada. Eu podia ter saído muito melhor? Poderia. Óbvio que eu poderia ter saído. Eu estava perdida. Perdida. Uma coisa que eu faço sempre, me dá tão mal num... Num... Num challenge. Agora, agora eu vou chamar mais duas meninas para dar um passo à frente, que é Titiago e Kira. Titiago e Kira. Não põe a mão, não se junta, é aquela bem louca, né? Vocês estão... Ai, como eu falo isso? Tão triste, né, gente? Aqui eu sei que é um concurso, é uma academia. Vai viver a vida de vocês. Então é isso que eu estou falando para vocês. Vocês, muito obrigada. Vocês estão liberadas. Tá bom? Obrigada. Aí, deixa eu ligar o microfone. Gente, essas coisas de fazer ao vivo é isso mesmo, né? A gente acabou... Eu estava conversando aqui em off e daí, eis que entrou aí, mas... A gente está aqui conversando com essa pessoa maravilhosa, nossa convidada de hoje, Kira! Uma salva de palmas para ela. Ainda bem que a gente não falou besteira, porque senão a gente estava ferrado. A gente ia estar ferrado se tivesse falado besteira, tá? Ou ter dado algum spoiler, né? Mas... Seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? É muito bom. Eu sempre deixo muito claro que é muito bom estar fazendo cobertura da Academia de Drags, porque está me fazendo aprender a assistir Rupola, né? E para poder melhorar ainda mais o meu conhecimento na arte drag e na questão dos realities também. E daí eu vejo, né? Quando eu assisto Rupola e Academia, eu vejo quanto é diferente um do outro, né? Porque muita gente pensa que a Academia é uma cópia exata de Rupol. E não é! Porque o jeitinho brasileiro que o programa tem e deixa, cara, sem sombra de dúvida, é um projeto muito bom. Muito bom. Eu espero que a quarta temporada venha aí e que tenha patrocinadores maravilhosos para poder fazer esse projeto, ó, decolar. Então, seja muito bem-vinda, Kira. Kira, você fala de onde em São Paulo? Muito obrigado. Eu moro no centrão, no centrão, na República e é meio caótico. A primeira pessoa que eu vejo que mora no centro de São Paulo e fala que é caótico. Muitas pessoas gostariam de estar morando no centro justamente porque é o ovinho de tudo, né? Agora a pessoa fala que é caótico por quê? Me responda. Nossa, é muito caótico em todos os sentidos. De muito barulho, de muita gente correria, correria. E você acaba... Você acaba pegando esse mood, assim, sabe? Você vai com a maré. Você acaba, tipo, correndo sem perceber e fica nesse ritmo caótico. É isso. São Paulo é isso. O centro daqui também é isso. Mas é sobre. Faz você ficar movimentado também, querendo ou não. Então tem suas partes boas. Mas também a pessoa pra vir morar em São Paulo ela já tem que estar disposta, né? A se acostumar com a rotina de São Paulo. Porque São Paulo não dorme, né? Mas em compensação também é o lugar pra todas as pessoas que querem almejar algo bom na vida e subir de cadeira, né? Principalmente a arte de reggae. É. Mas é tipo assim, agora eu moro em Avenida e é um conselho que eu dou pra vida, assim, ó. Não eu moro em Avenidas. Porque eu tô tentando sair daqui do barulho que é, tipo... Não tem paz nem de madrugada, assim, sabe? Pra dormir. Então, tipo... É muito difícil. Bom, gente. Gente, hoje é o dia de vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre a nossa drag Kira que tá arrasando em academia. Então, deixe os seus comentários aí. Participem da nossa live. Mas, como eu falo sempre, né? Com todo mundo que passa por aqui que é... que tá fazendo parte da academia, é... Eu quero saber a respeito do nome drag sobre a primeira montação, como surgiu, quem incentivou. E hoje nós vamos descobrir sobre a primeira montação de Kira e por que o nome Kira. Então, eu comecei no Halloween fazendo, tipo... Eu sou drag que é de Halloween. Normalmente é sempre assim, né? Ou a drag que nasce no Halloween ou no Carnaval. Eu sou das que nasceram no Halloween. Ou no Anime Friends, né? Nas coisas cosplay, né? Também. É, também é. É, também tem essa direção. Mas, tipo, eu já era muito fã de RuPaul, mas eu não me identificava, eu não sentia que era algo pra mim. Mas eu gostava muito. Tinha amigas que já se montavam e tudo mais, só que não via, sabe? E daí, quando eu assisti Dragula, que é uma competição de drags mais alternativas e mais diferentes. e todo esse aspecto, essa cena de Halloween, de terror também, mais artístico total, eu me apaixonei e falei, caralho, é isso que eu quero fazer. Tipo, assim... E era algo que estava sempre dentro de mim, que só estava esperando a oportunidade para sair. E daí foi no Halloween que eu pedi, tipo, para um amigo que já se montava, a Cruella Bloom, de Campo Grande, minha madre icônica, que me ajudou, assim, pela primeira vez. Mas eu sempre fui muito autodidata, assim, sabe? E isso... Tipo, ela só me ajudou na primeira vez, mas a gente estamos juntas também até hoje, amigas, irmãs. E ela é tudo na minha vida. Sempre foi uma inspiração muito grande. E é isso. Depois eu, tipo, não parei mais. E só, tipo, treinando maquiagens e tirando fotos com os meus amigos. Que era o que eu podia fazer lá no MS, assim, sabe? Porque não tinha realmente balados, não tinha, tipo, lugar para vivenciar a drag que eu só pude fazer isso quando eu vim para cá. Que foi, tipo, seis meses depois de eu ter começado a fazer drag, tipo, de eu ter iniciado nesse mundinho. Eu já vim para São Paulo e já, tipo, com uma mala e um sonho. E foi isso. E... Ah! Meu nome Kira, sempre, tipo, eu sempre quis uma coisa, tipo, única e o nome só marcante e tudo mais. E na época, estava, tipo, em febre e eu estava viciado nos efeitos, no efeito Kira Kira, que é aquele que deixa tudo brilhoso, que é muito lindo. E eu pensei, ótimo conceito, olha aí, quero meu nome brilhando. e daí eu coloquei Kira. Por mais que muita gente acha que é do Death Note ou do Xuxa para os doentes, Xuxa e os doentes, mas... mas não é. É do efeito Kira Kira. Gente, não é do Xuxa para os doentes, tá? É Xuxa e os doentes. Xuxa e os doentes, meu Deus. Bom, mas... Não é, não é, não é. Essa sua... Porque o nome dela é da atriz, da Xuxa, da personagem era aqui, daí é tipo tudo, tudo bem. Mas essa sua colocação do nome drag ser curto e ser objetivo forte, isso é um jogo de marketing maravilhoso, né? Foi uma jogada boa de mestre que você teve aí, porque é um nome... Poxa, muito fácil, Kira. Não é tipo um... Silk, Kisuke, né? Fiuk, Davi. Né? Mas é um nome... Fica latinho de falar. Super fácil, né? Eu amo. Então você teve essa inspiração que foi o seu amigo, né? Que fazia Cruella, né? E ele se monta até hoje? Você tem contato? Sim, a gente tem, tipo, troca mensagem, se vê até hoje, se ama muito. Ela me apoia muito e sempre fica muito feliz com as minhas conquistas e eu sempre também apoio muito ela e quero trazer muito mais ela pra cá, pra vida. E ela, com o tempo parada na quarentena, eu acho que todo mundo bem que ficou um pouco parada por causa, né? De, tipo, sem baladas, sem festas, isso. Somos drags do público de ter esse contato. Então foi uma época difícil mesmo, mas ela tá voltando com tudo agora e encontrando muitas outras vibes. E eu amo ela, tipo, ela é muito icônica mesmo. Vale muito a pena ver que eu aprendi com ela a ser icônica real, assim, a ter uma brand e tudo mais. Então, desde sempre, essas influências fizeram e fazem parte muito ainda, assim, sabe? eu acho isso muito maravilhoso. Eu acredito que essa pandemia ela fez com que muitos artistas, né? Muitos, muitas drags se reinventassem, né? A gente, a gente sabe que muitas drags dependem de fazer show em casas, em bares, festas, e elas tiveram, né? Algumas passaram muita necessidade e outras tiveram que dar a volta por cima, se reinventar, fazer coisas que não estavam tão focadas, assim, no universo drag, mas, graças a Deus, as coisas estão se encaixando, né? E estão fazendo com que essa classe consiga hoje, né? Se manter, fazer com que as contas fiquem pagas em dia. E a gente torce, claro, né? que isso resolva rápido pra que a gente possa ver aí esses artistas brilhando no palco. Bom, Academia de Drags aí, a terceira temporada, veio com tudo depois dessa parada. E como que surgiu o convite pra você fazer parte dessa terceira temporada, Kira? Então, tipo, diferente das outras meninas que eu acho que se inscreveram e que foram atrás, que a gente até teve essa conversa, eles chegaram até bem no meu Instagram, e, tipo, isso eu achei a coisa mais honrosa e mais tudo de todos. Eu já tinha feito coisas, já tinha trabalhado com outros produtores que conheceram, que conheciam e tinham contato com a Lita, que é a produtora master do Academia, e aí eu acho que pode ter rolado conversas, tipo, indicação, etc., mas, tipo, foi mais o interesse deles de ter olhado meu perfil e ter me chamado, e eu achei isso tudo, 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 me emocionei muito no dia, porque foi uma realização muito grande mesmo, sabe, de, tipo, eu assistia o Academia antes de imaginar e antes de pensar em fazer drag e aí ter, nessa altura do campeonato, tipo, ser chamado, assim, sabe, ter essa idealização mesmo do meu trabalho, tipo, valorização mesmo do meu trabalho, então foi uma coisa muito grande, muito maravilhosa pra mim, foi tudo. Estou tricando aqui o Instagram da Akira, né, realmente a gente vê que é um Instagram bem eclético, com vários estilos, né, tem uma foto que eu achei, assim, surreal, que foi uma foto... Ela é versátil. Uma foto de você com... Você exagera muito na questão dos efeitos de making, né, você coloca muitos elementos no rosto, na maquiagem e isso faz com que a sua drag, elas também sejam uma drag diferenciada, você não foca tanto naquela maquiaginha bonitinha, né, você se inova, você arrisca a fazer algo bacana pra chocar as pessoas, mas chocar com aquele olhar artístico, vamos dizer assim. É, tipo, pra mim a arte é muito isso, de se questionar e de ter essa troca de comunicação, de, tipo, o que uma pessoa entendeu disso e o que outra pessoa já vai entender isso é que é completamente diferente, é, essa semiótica, essa loucura, eu acho tudo, 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 e eu amo me aventurar em coisas diferentes, em várias formas e ser diferente a cada dia, não estagnar, pra mim, eu tenho horror à estagnação e, sei lá, ser uma coisa só, ou sei lá. Mas você começou a sua drag mais voltada pra bonitona, pra bem maquiada ou já entrando no androge, na pegada mais, assim, futurista, né, com uma make, assim? Nossa, eu comecei, eu comecei a minha drag totalmente muito mais monstra e muito mais aluinha, assim, né, e artística zona mesmo, e depois eu fui pra que eu descobri essa linha mais menininha e bonitinha, beauty, que eu me apaixonei também, porque quem não gosta de ser gostosa e bonita, né, fazer o quê? Fazer o quê? Se você não é, meu amor, né, fazer o quê? É pra fora. acho assim, mas faz uma verdade ali, porque é sempre, né, mas, tipo, eu amo ser o melhor dos dois mundos, assim, glam and gore. Eu acho que, eu super respeito a drag queen quando ela tem uma identidade única, mas eu me apaixono quando o artista drag, ele é tão versátil que ele consegue, vamos dizer assim, se desconectar daquele, do drag padrão e se transformar em qualquer pessoa, qualquer, qualquer personagem, qualquer coisa, sabe? Então, eu tiro o chapéu pra pessoas que se reinventam, que não ficam tão presos assim na bonequinha, na Barbie Girl e arriscam mesmo, dão a cara a tapa pra poder, pra trazer inovação, né? Eu sou super a favor disso. Sempre me inspirei muito, assim, nessas pessoas que sempre fizeram isso e tenho essa visão também, né? Tipo, eu amo. Bom, daí então, você recebeu esse convite de participar da academia, viram as suas redes sociais, com certeza também ficaram apaixonados com o que viram lá, né? Gente, rede social hoje em dia é um cartão, é um currículo, né? É um currículo pra várias coisas, tanto pra questão de emprego mesmo, formal, ou arte, então, se policiem aí pra ver o que vocês postam nas suas redes sociais, porque às vezes pode ser algo que não vai te favorecer no futuro. Mas, no caso da Akira, foi algo bom, né? Que graças às redes sociais, ela recebeu o convite de participar da terceira temporada de academia. Agora, como é pra você se acompanhar as duas últimas temporadas? Como é pra você estar sendo aí avaliado pelos conselheiros, estar do lado de Silvete Montilla ali, observando, né? Acompanhando tudo que está acontecendo, e também ter aí essas grandes, esses grandes nomes drags que estão aí competindo com você, né? Então não é fácil. Nossa, no momento, tipo, eu só fui, só me joguei, não pensava muito pra não ficar nervoso, assim, sabe? Porque senão, se eu pensasse demais, ia começar a ficar nervoso, não ia dar certo. Mas, assim, era tenso, sabe? Tipo, eu nunca me imaginei naquele estado, naquela coisa, tava vivendo um sonho, assim, pareceu que era um sonho, que nem era de verdade, assim, tipo, eu só, só tava lá, e vivendo minha fantasia de reality show, assim, porque eu sempre amei muito reality show, sempre assisti muito, então falei assim, essa é a oportunidade que eu tenho, então é isso, vamos, como se estivesse brincando, assim, sabe? De reality show, e deu certo, e foi tudo, eu amei, e me diverti muito também, de verdade, eu levei mais pra esse lado total, e foi tudo. Você? Já era uma pessoa, eu já tinha trabalhado com a Silvete Montilla, querendo ou não, já tinha trocado, né, com coisas de palco, com festas, e com outras, com as outras drags também, mas foi tudo, ter os jurados convidados que foi o mais, né, tipo, o filho, o Edu, o Perfito, foi assim, tipo, caralho, I made it, sabe? Tipo, eu estou aqui com as maiores, então, deu um up, assim, fiquei, cresceu meu peito, falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, tô no lugar certo, daqui só, daqui pra cima. só isso que eu tô pensando, é isso que eu tô focando, e é sobre. Agora, quando a gente entra em um projeto assim, eu acredito que quando envolve muitas pessoas, né, igual é a questão da academia de drags, a gente tem pessoas que a gente tem mais afinidade, mas também tem pessoas que a gente não, ah, a gente vira colega, alguma amizade, a gente não fica tão assim, né? Existem algumas das drags lá que você tem muita afinidade, que você, quando acabar a academia, você quer fazer algum projeto, quer, quer, tem alguma coisa em mente pra poder fazer com essa pessoa? Não, totalmente, total, total, total. Se você quiser falar, nono, pode falar, não tem problema nenhum, a gente não tá aqui pra poder tacar fogo, gasolina, em nada, ok? Então, se quiser falar, pode falar. eu já tinha muita afinidade, já era muito amigo da Silk e da Eslováquia, acompanhava pela internet, a gente se conhecia pela internet, mas, né, a gente nunca tinha tido uma troca, de fato, e uma amizade, mas foi uma paixão à primeira vista também, porque o meu humor e o humor da Eslováquia tem muito em comum, é um laço muito gostoso, então, assim, a gente foi uma combinação perfeita, e com a Silk também, então, assim, são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida e que a gente vai, sim, fazer muitos projetos juntas, e o público pede também, todo mundo tá querendo, e todo mundo tá amando o trio, as meninas superpoderosas, e a gente é, é muitos, tipo, e eu fico animada com isso, sabe, de, tipo, as oportunidades que talvez nós três juntas podemos criar, e é tudo, porque eu amo muito elas e quero muito dar continuidade a esse trio, mesmo assim, que elas são tudo, e a gente, nós três juntas somos tudo também, então, mas somos. Tá bom, já descobrimos que é só as três que são, só as três aí, as duas que são favoritas, o resto, nha, que se perde. Não, mas assim, é o top 3 dos sonhos, o top 3 delas, amo so sorry, eu sinto muito, amo todas, amo todas, mas, é um beijo, um beijo que fica, e é sobre isso, porque o top 3 é ela, não tem como. Bom, você acha que, desde que você entrou pra academia, né, porque a gente sabe que foi um processo um pouco demorado, vocês começaram a gravar em setembro, né, por aí, né, e daí agora, sendo exibido, o que mudou, acho que, na vida de vocês, quando o primeiro episódio foi pro ar? muitos memes, eu sei, né, porque Satina falou que foi muito, virou meme, Titiago também virou meme, as bichas também falaram que muita gente começou a mandar muita mensagem, outras querendo ficar, a Titiago disse que nem no Griden mais ela consegue fazer pegação, porque o povo já tá reconhecendo, tá difícil a fama, como foi no seu caso aí? Eu tô, tipo, de verdade, vivendo a fantasia de Fabosa, que as pessoas estão me parando nas festas, nos rolês, na rua, e me dando esse reconhecimento, assim, sabe, tipo, meu Deus, você é aquilo da academia de drag, e eu, assim, toma, e já abraço, já amo, já troco esse carinho, que eu me sinto muito feliz mesmo, e muito honrada de estar vivendo esse momento, e do público ter me abraçado, abraçado a minha drag tão bem, assim, sabe, e até eu mesmo, tipo, dos episódios que eu não me monto, e que eu tô desmontado, eu tô de boy, e ter esse reconhecimento também, é, tipo, tudo, duas mensagens das pessoas, e tem muita gente chegando até o meu perfil, muita gente vendo meu trabalho, assim, de anos e anos, sabe, tipo, não só de agora, não só de coisas que eu tô fazendo agora, então, eu tô assim, nas nuvens, pra mim tá sendo tudo, tudo também, é, muitos seguimores, amo todos, tô já fazendo, fortalecendo essa família, que eles são tudo, e é isso, também, assim, ó, o Academia foi um ótimo Tinder pra mim, conseguindo vários boys, não vou negar, várias lutes também, que eu também não vou negar, e que, tipo assim, também não reclamo, e é sobre, então, assim, só o dano, só tô vendo lucros. O povo tá te mandando, então, se você não tá pedindo, tá recebendo, eu vou fazer o quê, né, eu vou fazer o quê? Sim, recebo. Bom, então, nessa questão, então tá sendo bom, porque, eu acho que quando você faz algo que faz bem feito, né, e você recebe o carinho das pessoas, do público, dos internautas, né, até porque esse projeto da Academia de Drags é um projeto muito ousado, né, fazer as coisas sem patrocínio, sem um real no bolso, eu acho que é muito, é muito válido pra gente poder dar valor às coisas, né, e por isso, eu sempre parabenizo a toda a equipe, o Alexandre, a Alita, né, que sempre, né, mostram, é, que estão aí prontos pro que deve é, que se é pra fazer com dinheiro, faz bem feito, se não tem dinheiro, faz bem feito do mesmo jeito, e eu acredito que, é, vocês de fato estão aí recebendo o carinho do público, tem alguns rakes, né, também, né, porque se não tiver aquela bicha que vai te atacar, vai fazer o quê? Os haters é sinal de que chegou lá, também, entendeu, de que se, tipo, você tá, tá atingindo de alguma forma, tá incomodando de alguma forma, então, assim, acho, acho bom também. Bom, é, desde o primeiro episódio, até agora, né, é, você vem, vem acompanhando, vem fazendo tudo, mas o que você achou da questão da eliminação da Samy e da Yanka? Que elas foram as primeiras eliminadas do programa, né? Ai, tipo, eu achei meio injusto a parte da Yanka, sim, querendo ou não, de uma coisa levar uma a levar a outra, etc, mas é uma coisa que eu já tinha falado pra elas, a gente já tinha conversado pessoalmente sobre isso, e que eu me mantenho até sobre, porque não tem como, ficou bem nítido, que o grupo delas ficou, tipo, foi, né, foi o eliminado, e, em parte, foi o pior, porque eles não trabalharam em grupo. Os nossos elogios, as nossas, é, o nosso feedback do júri, foi totalmente sobre isso, que a gente soube trabalhar como um grupo, e cada um fazendo uma coisa, e, infelizmente, o grupo delas lá não fizeram o mesmo, então, assim, foi uma coisa bem nítida, que distorou, e deu esse problema, esse back. Então, assim, concordo que o grupo delas ficou pior por causa disso, e, né, deveria ter sido, alguém de lá deveria ter sido eliminada, mas não concordo que deveria ter sido a Yanka também. Mas, Yanka era uma ótima competidora, tinha acabado de ganhar, forte, ícone, drag, maravilhosa, icônica, então, assim, um beijo. Eu acho que, essa, essa situação, como havia comentado, de Silk e de Thiago, passando pela Berlinda, não deve ter sido fácil, né, esse quinto episódio aí, foi, sem sombra de dúvida, algo que mexeu muito dentro dessa academia, mas, né, que teve essa eliminação, trágica, mega triste, de Thiago, que saiu, dessa, dessa competição, de ser a drag, a aluna mais exemplar do Brasil, né. Já essa eliminação, Okira, o que que você achou, sobre a questão do, das duas competindo, né, porque, foi uma competição, a qual vocês tiveram que, que fazer aí, uma, uma homenagem a alguns artistas, você fez, lindíssima, Elke, maravilha, que, por sinal, deixou os jurados, principalmente, o, o, o Cabral, muito emocionado, porque o Cabral, conviveu com a Elke, né, e você soube, levar os três jeitos da Elke, maravilhosamente bem, e foi uma prova que, algumas, como você teve, uma sorte, fantástica, mas, outras, como, a Silk, e a Titiago, infelizmente, não tiveram essa sorte assim, e que não é fácil, pra ninguém, que passa, por um reality show, como academia de drags, né, mas, infelizmente, uma dessas duas drags, tiveram, que, colocaram um ponto final, nessa competição, e quem, foi eliminada, nessa segunda-feira, foi, nossa querida mineirinha, Titiago, bom, Kira, na sua opinião, aí, você acharia, que Titiago, teria que sair mesmo, ou, a Silk, que deveria ter, colocado um ponto final, na história dela, nesse programa? Ai, pra mim, não tem nem, cogitação, Silk, ser eliminada, ou, qualquer coisa do tipo, lutei muito, estou com a minha irmã, até o fim, sou o Team Silk, até o fim, de Eslováquia também, e é sobre isso, e minhas irmãs, juntas, infelizmente, tava com a Titiago, né, e, ai, amo muito Titiago, mas, não foi dessa vez, as lógicas caóticas, conseguiram, e reinamos. Gente, vale a pena lembrar, que a prova das meninas, não foi uma prova, muito fácil, né, quando você, quando você, é, interpreta alguém, quando você, se caracteriza em alguém, pra poder homenagear, não é fácil, porque é um estudo danado, você tem que conhecer os três jeitos, da pessoa que você vai homenagear, a Akira fez uma belíssima homenagem, que foi para a Elke Maravilha, a qual, aí, o Cabral ficou até, meio assim, né, porque o Cabral conhecia a Elke, e, Titiago fez, é, Suzy Brasil, né, é, a Akira, a Silk fez, a Dani, Dani, qual o sobrenome? Dani Colt, Dani Colt, que, pois é, que também é maravilhosa, mas, diante de todas essas, esses personagens homenageados aí, nessa noite, nesse episódio, as duas foram para a recuperação, e a Titiago saiu, né, mas é, não foi uma prova fácil mesmo, assim, tipo, porque a gente também não tinha muita direção, tipo, a gente não sabia o que era realmente, ia ser feito, sabe, tipo, foi pedido no briefing, uma, tipo, que a gente pegasse, um ícone, mas não falaram como seria isso, tipo, que seria uma entrevista, ou coisa do tipo, então, a gente estava, tipo, muito perdida, além da prova já ser muito difícil, já ser muito difícil por si só, a gente ainda estava bem perdido, tipo, sem saber, né, então, mas foi o que foi, e é isso. E vida que segue, né, infelizmente, eu acho que, por mais que seja um grupo, né, bem bacana, com nomes fantásticos de drags aí na academia, é uma competição, né, por mais que, que as pessoas, vocês tenham as suas afinidades, começam a ter uma nova vida, amizade com outra drag, eu acho que é uma competição, e cada um tem que dar o seu melhor, para poder, conseguir ser aluna exemplar dessa temporada, né, e, de fato, não é fácil, claro, a gente tem as nossas preferidas, mas a gente torce para que, que a melhor vença, no caso aí, a Silk, ganhou, conseguiu aí, se manter dentro do programa, e segue aí, para a semifinal, né, quem sabe que pode ser que ela vença, ou não, né, mas o importante é que, foi, foi como o Tiago falou, né, a Tiago falou que, pensaria que ia sair no primeiro episódio, né, e que, ela, ela, foi muito grata, é muito grata, porque, ela conseguiu, é, ficar mais episódios, né, ela não esperava que ela ia ficar tanto tempo assim, e que ela, de fato, a bicha é safada, porque a bicha nem me falou, que ela saiu, eita, Lele, olha só, deu um monte de, jogou no ar assim, mas como eu sou, um fiapo louro aqui, eu nem prestei atenção, mas é isso, espero que, o Tiago consiga aí, almejar aí, os sonhos dela, é uma, uma profissional maravilhosa, muito conhecida em Minas Gerais, faz altas festas, que eu já falei para o Tiago, que é para fazer uma festa de academia de drags lá, com todo o elenco, porque Juiz de Fora precisa conhecer aí, assistir o talento de todas vocês da academia, né, então espero que, muito em breve, vocês possam ir a Juiz de Fora, a convite da Tiago, mas agora, chegando a essa reta final, né, de bate-papo, é, o que que você mudaria, nessa terceira temporada, Kira? A edição, um pouco, pergunta difícil, não é? Eu, 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 eu edito, eu mexo com essa parte de publicidade, do audiovisual, e mais edição, então, é uma coisa assim, que me pegou um pouco também, que eu poderia estar ajudando, que inclusive, gente, na quarta temporada, se vocês quiserem, eu já vou conversar com a produção também, a gente vai, eu te ajudo, eu ajudo a editar, assim, ó, por, pela cena, entendeu? Pela cena, porque são pequenos detalhes, que ali, que tipo, mudariam tudo, mas, acho que eu não mudaria nada, não, na verdade, tipo, mudaria a questão de patrocinadores, também, se pudesse, assim, né, tipo, vamos sonhar, colocaria milhares de patrocinadores, para ser uma coisa com budget lá em cima, para todas as valorizadas, em HD, em chiquérrimas, e, né, mudaria mais tempo, de tudo, de produção, porque, tipo, a gente literalmente, tinha meia hora, para se montar, para se maquiar, às vezes, assim, sabe, tipo, esse último, que maravilha, meia hora, para se montar. Não, que é isso aí, que de fato, é algo que acontece, não só na academia, mas em qualquer outro reality, né, porque a gente entende, que televisão, gente, é uma hora de vídeo, é uma hora de vídeo, mudar, eu quero mudar. Mas o tempo, né, ou seja, tem a, a bicha vai lá, se maquia, às vezes, demora três horas, para maquiar, para fazer o show. No academia, no reality, no RuPaul, nada, é questão de minutos. Então, isso, isso por um lado, Okira, é, desafia até vocês, como artista, de se produzirem rápido, para uma ocasião, que, que pode acontecer, assim, da hora para outra. Sim, mas não acontece, mas querendo ou não, acontece isso na vida real, sabe? São coisas que eu não gosto, né, que eu tento remediado, assim, de não acontecer, mas, tipo, já aconteceu, de eu chegar atrasada, de um job para outro job, tipo, ter que me montar em meia hora, também, mas, tipo assim, acontece, é a vida, é a vida. E, né, como sempre, o academia é uma preparação para a vida, e é, tipo, reflexo do que acontece, então, realmente, é justo, é justo. Bom, reta final de academia de drags vindo aí, né, caso você ganhe, o que que você vai fazer, né, porque já, já está ganhando, recebendo nudes aí, sem ganhar, imagina quando ganhar. O que que você vai fazer, quais são os seus planos futuros, você acha que você vai manter a sua mesma pegada, na questão da sua drag, da sua identidade, ou você vai aproveitar essa temporada da academia de drags, para poder aforar mais, trazer mais uma coisa nova, né, para dentro do Dakira? Não, vou continuar e só aumentar e só expandir e melhorar e crescer mais, toda essa minha estética aí, todas as minhas ideias loucas, e eu acho que é exatamente isso, sabe, tipo, ganhar uma academia, ter esse título e ter essa oportunidade, que vão, tipo, vai ser de abrir muitas portas, vai me dar muita força para, sabe, crescer muito mais e ser muito mais louca esteticamente com as minhas montações, e encher esse mundo de arte mesmo, e fazer as pessoas se questionarem, etc, etc, e eu acho que é sobre isso, mas sobre as oportunidades mesmo que vão me trazer, pelas portas que vão se abrir, pelas pessoas que vão chegar mais até mim, e que estou de braço aberto, cheio de amor para dar, e ansiosa, eu fico muito ansiosa mesmo por essa nova fase, por essa nova etapa, e por outras que vão vir, e que seja só o começo mesmo, mas em questão de dinheiro do prêmio, que inclusive, gente, façam o Pix lá, para a ganhadora, que eles sempre colocam o Pix lá, então assim, o prêmio depende disso, e tipo assim, se vocês não sabem, drag é uma coisa que gasta muito, 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 então, sinceramente, o prêmio vai ser para pagar todas as contas, que eu estou fazendo, e que eu fiz até agora, se não já já o nome não será, daí ó, não erra, então assim, a gada precisa pagar as contas, porque ó, já está, é números e números, que infelizmente estão saindo, e não estão entrando, então assim, é uma coisa triste, que eu espero que se resolva, se resolva aí com essa premiação, e é sobre, né? Está igual a Satine, né? No vídeo dela que ela fez de inscrição, é, ah, não vai, não vai ter cachê, não vai ter, ah, então não quero, não quero. Gente, mas é, tipo assim, eu acho que, quando você participa de algo que tem essa questão financeira, é muito bom, porque viver da art drag não é fácil, maquiagem, essas coisas tudo é muito caro, né? Mas eu acho que a experiência que as meninas estão tendo na academia, é, já paga muito por isso, porque é por causa da visibilidade, mas quando tem uma aqué também, né? E esse aqué, gente, é você que está assistindo, vai lá, faz a sua doação, ajude, incentive a arte drag, o setor artístico, foi o setor que mais foi afetado na pandemia, né? Então, vá lá, e faça, nem que for um real, bicha, tenho certeza que tem um real aí na sua conta, faz um pix lá e ajuda quem for ganhar academia, tenho certeza que esse dinheiro vai chegar numa boa hora para as meninas, né? Que estão precisando aí, né? Para poderem, é, serem recompensadas pela arte que elas exercem. Bom, é, queria agradecer a Kira por ter recebido a gente aí, né? É, na casa dela, na casa barulhenta, que até agora eu não vi um barulho por ser no centro de São Paulo, tá tendo mais barulho aqui na minha, né? Essa hora da noite do que lá no Rio, é o centro de São Paulo, acho que eu vou ter que mudar, porque... Ah, que bom, porque nossa, aqui eu só estou escutando ambulância, é polícia, é... ser tornejo na rua aqui, pelo amor de Deus. Não, aqui eu escuto cachorro, eu escuto o vizinho serrando as coisas, eu, é, escuto tudo isso tudo, né? É, o meu vizinho aqui, às vezes, dá uma de cantor, mas, acho que até o cantor do karaokê, é, canta melhor do que ele, então, às vezes, a gente, quando a gente resolve fazer vídeo ao vivo, é assim, a gente tem que colocar, rezar pro santo, pra dar certo, pra não ter barulho nenhum, porque é só Deus, tá? E é isso aí, olha gente, vocês acompanhando o Pix, de novo na tela, porque a Kira começou a pedir uma ajuda aí, mas a gente colocou, foi o Pix, do Academia de Drags, pra aumentar a tensão aí, da ganhadora, tá? Desculpa, Kira, eu tive que colocar o QR Code do Pix aí, tá? Você tava falando, eu aproveitei e coloquei aqui, né? pra gente dar um engajamento melhor no Aqué, né? Mas muito obrigado mesmo, pela participação, espero que a gente se vê aí, nós vamos nos ver aí, no, no, muito em breve no ensaio, na final, é, e amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, sete horas da noite, tem um bate-papo especial com a última Queen, né? Que é a Samanta Dior. que mensagem que você deixa pra Samanta? Diga. Ai, Samanta, saudade de você, a mais fofinha, a mais, ela era a mais amorzinha de todos os sete, e do, melhor abraço também, então, um beijo e um abraço, Samanta, te amo, minha irmã, ela é tudo, ela é tudo, não tem nem como, não é a shade que, que sustente, então, assim, te amo, garoto. Bom, gente, a gente vai finalizando aqui a nossa live, o nosso vídeo, queria agradecer a você que tá aí do outro lado, que acompanha esse canal, o nosso site, e a pandemia de drag está acabando, né? Mas amanhã tem a última entrevista com esse elenco fantástico, então, Samanta Dior vai estar aqui, batendo um papo muito especial, nosso encontro é às sete horas da noite, eu vou ficando por aqui, acesse o nosso site, tá aparecendo aqui embaixo, e é muito bom ter você aí do outro lado, muito obrigado, e até amanhã, tchau, tchau. Olá, mundi, seja todos muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, e deixa o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal, então, bora para o vídeo. Essa é a Mundo G